Bom, como eu conquistei o meu emprego aqui na Glamour também passa um pouquinho pelo como eu conquistei meu emprego na Vogue, que foi o veículo para o qual eu trabalhei antes, né? Eu entrei na editora trabalhando para a Vogue, isso lá em 2007. Por mais que eu amasse meu trabalho na Vogue, eu amava muito meu trabalho lá na Vogue, eu acho que a minha chefe sempre puxava um pouco a minha orelha, porque ela falava Mônica, isso aqui tem muito humor, Mônica, isso aqui não é Vogue, Mônica, atenção para essa linguagem, Mônica, isso não cabe nesse veículo, então eu estava sempre ali tentando me adequar ao padrão da Vogue, que é um padrão também de muita personalidade, muito facilmente reconhecível. Então quando surgiu a ideia do projeto Glamour, que é mais solto, que é mais leve, que é mais bem humorado, a minha chefe, que é a Daniela Falcão, que hoje é a nossa diretora editorial, falou assim, Mônica, tem um projeto que é para você, é a tua cara, e eu não consigo imaginar uma pessoa que vai fazer isso tão bem quanto você, porque combina muito com o seu jeito de ser. Eu passei por um processo seletivo, houve outras pessoas que foram entrevistadas, passamos por entrevistas aqui na Condenaste do Brasil, com os gringos, com a Condenaste de fora, eu lembro que eu fiz uma entrevista, que eu fiquei super nervosa, que eu tinha que devorar as Glamours dos outros países, tive que entender exatamente qual era a personalidade de cada uma, porque depois foi uma sabatina, assim que fizeram comigo, sobre que caminho que eu imaginava que a Glamour teria no Brasil, o que eu acreditava que seria bacana. A Glamour está fazendo quatro anos, agora em abril, eu estou nesse projeto desde sempre, ou seja, eu vi esse projeto nascer, eu ajudei a conceituar esse projeto, era uma grande tela em branco que tinha diante da gente, e a gente ajudou ali a dar o colorido para esse título, para essa marca, que é uma marca muito vencedora de muito sucesso que a gente tem hoje no Brasil. Mas eu comecei a trabalhar no título seis meses antes dele ser lançado. A primeira edição da Glamour é de abril de 2012, então dia 21 de novembro de 2011, eu me desliguei da Vogue totalmente, e no dia seguinte, eu embarquei para Paris e para Madrid para fazer um estágio de uma semana nessas duas redações, para entender como o título funcionava. E nesse estágio eu passei pela redação, eu passei pelo marketing, eu passei pelo comercial, ou seja, eu entendi ali de A a Z todos os processos. Quando eu voltei, gente, eu estava timindo, eu estava assim com a faca no dente para fazer a melhor glamour que eu podia sonhar e que eu podia, de fato, realizar. Eu herdei uma parte da equipe da extinta revista criativa, trouxe algumas pessoas da Vogue comigo, como a Adriana Bechara, que é a nossa diretora de moda, e começamos a trabalhar na primeira edição. E trabalhar na primeira edição é uma delícia, porque você começa realmente a construir, a esqueletar a revista. A gente começou a pensar nos nomes das sessões, quer dizer, que sessões teria, e qual seria o nome que a gente daria para cada uma delas. Eu lembro, olha, eu lembro nitidamente de eu na sala, na mesa da sala da minha casa, com todas as glamours abertas ali, fazendo um quebra-cabeça. E, de repente, houve ali um encontro de alma. Sabe aquele clique, assim, dos sininhos tocando, dos anjinhos tocando harpa? Eu acho que foi realmente uma condução astral, uma coisa que, assim, era para ser, porque é um processo fascinante de você construir um título do nada. E hoje, eu acho que a Daniela estava certa. Eu acho que realmente não tem um projeto, não tem um título, não tem uma marca que seja mais a minha cara do que a glamour. Eu me identifico muito com tudo que a gente construiu aqui, com os valores da revista, com o jeito que a gente se comunica com o público. Eu acredito e eu acho que deu tão certo, porque eu acho tudo isso muito verdadeiro. Eu pratico isso na vida, não só eu, como toda a minha equipe. Essa é mais ou menos a minha história, como eu cheguei até aqui. Tô fazendo quatro anos e meio de glamour, que valeram por, tipo, por, sei lá, dez, no mínimo, de tão intensos que eles foram. Ganhei os meus primeiros fios de cabelo branco aqui, inclusive. Obrigada, glamour. Eu acho que tem sido uma aventura maravilhosa, que tá só começando. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da minha história e que ela inspire vocês também a correrem atrás dos sonhos de vocês, a acharem o trabalho que é feito sob medida pra vocês, como eu achei o meu. Beijo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti